Agora, quando a gente aprofunda aqui na tua pesquisa, e a gente está trazendo aqui as definições, o início, o primeiro passo quando se identifica que se tem essa doença, essa patologia, a busca do médico, a indicação de alguns remédios que a partir do momento aparece a crise e você começa a tomar para conseguir controlá-la, mas parece que tu aprofundou um pouco mais isso. Tu foi por uma experiência própria, inclusive dentro da Conscienciologia a gente tem um termo que é o princípio da descrença, não acredita em nada, tem as suas experiências pessoais, e parece que extrapolou também o conceito médico de que eu preciso conviver com isso e só com a medicação. Conta para a gente como é que foi esse processo. Esse processo, a partir do conhecimento da Conscienciologia e da holoxacralidade, em que a gente tem o sentido dos quatro veículos, o soma, que é o nosso corpo físico, o psicosoma, que é o nosso corpo das emoções, o energossoma, que é o nosso corpo das energias, e o mentalsoma, que é o nosso corpo do discernimento. Então, nesse processo eu tive que praticamente usar todo o meu holossoma dentro desse tratamento. Uma, com o conhecimento, a parte mental somática, de que eu posso, usando uma intenção de cura, com a vontade dessa cura, eu fui utilizar os recursos que eu conhecia. Qual era o recurso que eu tinha em mãos na ocasião? E era o conhecimento das energias, de como é que se fazia essa movimentação energética, como é que se manifestava as minhas energias, e como é que eu poderia ajudar, através dela, a debelar esse meu processo, essa minha mini doença. A minha observação maior começou, claro, com o conhecimento das energias, e quando eu fazia caminhadas, normalmente caminhando, havia um descolamento do holossoma, do meu psicosoma, ele praticamente se descolava, e eu tinha que fazer o movimento das energias para ele voltar novamente a desconhecidir. Eu sentia praticamente uma leve tontura quando caminhava, que me dizia que eu estava desconhecidente, que eu estava descolando o meu soma praticamente quase sozinha, e me deslocando todo o meu resto dos meus corpos, meus veículos de manifestação. Com a leve movimentação, eu praticamente coincidia eles novamente e continuava caminhando. E era quase uma experiência, uma coisa assim, boa, deliciosa, que acontecia. Olha, eu consigo controlar, eu conheci do desconhecido, de acordo com a minha vontade e de acordo com a minha intenção. Mas não era a intenção de desconhecidir, isso acontecia naturalmente. Bom, então, como as vertigens e as tonturas são uma alta desconhecidência, com várias causas que eu não conseguiria controlar, Então, eu pensei, se eu utilizar a movimentação energética, eu poderia fazer o mesmo processo de coincidência, fazer meus veículos coincidirem novamente.